Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, vamos falar de novo uma história de videogame e violência Por causa do último massacre que teve numa escola nos Estados Unidos O presidente Donald Trump já tinha falado que Ah não, tem que ver isso aí, negócio de videogame violento, não sei o que Agora de novo ele vem com essa história Isso foi revelado pela secretária de imprensa da Casa Branca que falou E é o seguinte Sarah Huckabee Sanders, secretária de imprensa da Casa Branca Disse que o presidente vai encontrar-se com membros da indústria dos videogames Para perceberem o que podem fazer relativamente a essa questão A resposta veio a propósito da violência associada às armas A grande pergunta, com quem ele vai se reunir? E aí está aqui A Casa Branca não disse concretamente com quem o presidente Donald Trump vai se encontrar Mas a Entertainment Software Association e os organizadores da E3 E que representam várias empresas da indústria esclareceu que não receberam qualquer convite E aí eles comentam também que várias autoridades examinaram registros científicos E concluíram que não existe ligação nenhuma entre conteúdos de mídia e violência na vida real Conteúdos de mídia, não estamos nem falando de videogame Conteúdo de mídia em geral Não tem nada a ver quanto inúmeros estudos feitos por décadas Já chegaram à conclusão de que filmes, séries, livros e jogos que são violentos Não influenciam violência O que é uma coisa meio óbvia de você chegar à conclusão Porque existem mais de 100 milhões de gamers no mundo E não está todo mundo matando por aí Não está todo mundo dando tiro para tudo quanto é lado Esse problema que acontece nos Estados Unidos E obviamente nos Estados Unidos é muito hiperbolizado Digamos assim, essa coisa que contém isso vira notícia no mundo inteiro Aqui no Brasil tem 60, 70 mil assassinatos por ano e não vira notícia Mas obviamente num país desenvolvido quando acontece uma coisa dessas E é óbvio que tem que virar notícia Tem mesmo, sabe? Tem mesmo, porque essas coisas têm que ser resolvidas Mas o que eu estou aqui para dizer E para a gente botar nossa cabeça no lugar É que não tem razão de botar uma coisa relacionada à outra Os videogames violentos nada tem a ver com esse tipo de violência É um tipo de mídia, é entretenimento e não é real Não é real, é ficção Como um filme, como um livro E assim, de novo Os jogos têm faixas etárias Far Cry 5, por exemplo Que é um jogo que vai sair e vai ser bem violento God of War, muito violento também Esses jogos são para maiores de 18 anos Como filmes, séries, livros Tudo isso tem Já tem isso aí, sabe? Já tem isso aí E se o pai acha que o filho tem condição de jogar um jogo desse Ele vai lá e joga E é isso que a gente tem que ver Eu jogo jogos violentos desde que eu era moleque E eu sou uma das pessoas mais pacíficas com a minha vida Eu nunca teria uma briga na minha vida Então, tipo, é surreal Vocês aí, a maioria de vocês joga jogos violentos Vocês têm vontade de sair matando os outros na rua? Sabe, essa comparação é tão idiota Mas é tão ridículo É muito ridículo É muito ridículo isso Só na mente de gente bem velha Que é o caso dessa galera aqui Né, do governo americano Pra pensar uma coisa dessa Sabe, pra pensar numa burríssima estupidez dessa Videogames são entretenimento É um mundo de fantasia A gente faz o que a gente quiser E a gente tem total noção do que a gente tá fazendo A gente não é maluco A gente não é maluco E outra coisa Pra alguém que é maluco Qualquer coisa vai influenciar ele Aí você não pode querer banir Todo conteúdo de mídia de entretenimento do mundo Que tem alguma violência Porque tem meia dúzia de maluco Que vão sair matando os outros aí Você tem que resolver outro problema Não é esse Não é esse Não tem nada a ver com isso É aquela parada Eu sou totalmente contra a questão de poucos Muitos serem punidos por causa de poucos E é mais ou menos isso que acontece Toda vez que tem um trozo dos Estados Unidos Ah não, bota lei disso Lei do caralho Chega de lei Os Estados Unidos já tem regulação suficiente Não precisa de mais E é óbvio que o presidente Donald Trump Tá fazendo isso Porque ele quer jogar a culpa Para o aparecimento de alguma coisa Entende? Porque é um troço que É um troço que é muito difícil Você diagnosticar De onde vem esse problema Por que que uma pessoa Tem uma motivação pra fazer isso Isso é bizarro, né? O que eu acho particularmente É que nas escolas Deveria ter mais segurança Isso eu acho Você botar pessoas lá Pra defender a sua escola Porque a escola É o lugar mais vulnerável do mundo Que só tem criança Só tem gente que Não tem como combater Alguém violento Tá ligado? É complicado Então tem que ter segurança Eu acho que isso aí Eu acho que é Primeiro isso Do que se tentar Tentar Pra quem vai conversar Com a indústria dos Estados Unidos Por que? Você acha que vão parar De fazer jogo violento? Não vai Aí você vai fazer o que? Vão obrigar eles a parar De fazer jogo violento? Isso é ridículo Aí vai fazer o que? Vai querer botar Ah não Que a gente tem que A faixa etária Cara já tem isso Os jogos são mais de 18 anos Isso aí já tem Então não existe jogo Que saia Principalmente da grande Da grande indústria Que sai sem classificação etária 18 anos Que se eles forem violentos Óbvio Isso aí já tem Então não sei bem O que o presidente quer com isso Mas Né Vamos Vamos ver Eu ainda acho que isso é Curtindo de fumaça Tá ligado? Ele só tá fazendo isso aí Pra Eu não sei sinceramente Mas Uma coisa é certa Não há relação Entre jogos violentos E violência real Isso aí já foi desbancado Trocentas milhões de vezes Por infinitos estudos diferentes Porque muitas pessoas Querem fazer essa correlação Só que todos os estudos científicos Provam o contrário Então Não tem o que falar Bom galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Notícias como essa Tem no nosso site Gameplayrj.com.br Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu